Bom dia, começando mais o Cerveja Alenta News, edição de número 78, eu sou Haroldo Neto. Hoje eu trago a notícia do catalise.com.br, os desafios de duas novas cervejarias comandadas por mulheres. Duas cervejarias de diferentes lugares do Brasil mostram como é inspirador e importante a presença de mulheres no mercado da cerveja artesanal. O mercado da cerveja precisa ter maior participação de mulheres. Esse é um tema onde praticamente todos os já envolvidos tendem a concordar, em especial quando falamos das cervejarias artesanais, onde majoritariamente negócios são comandados por homens. O perfil pouco diverso no comando de cervejarias faz com que as próprias marcas apresentem um repertório muito semelhante de discurso, o que acaba por limitar o interesse de muitos novos consumidores que não se identificam com o posicionamento do perfil dominante existente no mercado. Duas novas e pequenas cervejarias criadas e lideradas por mulheres, uma na Paraíba e outra em São Paulo, mostram que há iniciativas para que esse cenário possa ser modificado. Experiências diferentes, mas com várias semelhanças, mostram como o envolvimento de mulheres com o comando de novas cervejarias é possível e trabalhos interessantes podem ser iniciados. A partir disso, que é fundamental para produzir um mercado mais diverso, o que acaba por se refletir diretamente numa ampliação de interesse do público. Tanto a FEMI Cervejaria de Campina Grande, na Paraíba, quanto a Bente Brim, de Ribeirão Preto, em São Paulo, são cervejarias ciganas, com produção bem pequena, iniciada por mulheres que se interessaram por iniciar uma marca de cerveja, levado pelo interesse pela bebida combinado a formações muito associadas à produção de cerveja. Rani Freire, fundadora da FEMI, é mestre em engenharia química e Vanessa Loria, a idealizadora do Bente Brim, é farmacêutica bioquímica e o conhecimento técnico relacionado ao mundo da fermentação e processo de produção ajudaram a reduzir as barreiras no interesse de iniciar suas próprias cervejarias. Não por isso as duas cervejarias deixam de perceber as dificuldades de mulheres conseguirem entrar e se manter neste mercado. Durante algumas negociações da cervejaria, percebi que as pessoas buscavam ganhar vantagens nas tratativas comigo. O mesmo não acontecia quando a negociação ocorria com meu sócio. Todos os dias busco me tornar uma mulher mais firme em meus posicionamentos, comentou Rani, sobre a sua experiência. Até agora, em minha trajetória, só cruzei com pessoas que me ajudaram muito, mas me considero um ponto fora da curva, por me deparar com tantos relatos de mulheres que sofreram e ainda sofrem muito para se desenvolverem dentro desse mercado. Disse Vanessa sobre como tem sido sua experiência na Bente Brinho. Cervejarias criadas por mulheres inspiram outras mulheres. Então é isso, pessoal. Eu acho que o mercado está aberto, tanto para homem como para mulher. A gente tem que deixar um pouco de ser preconceituosos. A sociedade tem que ter um pouco mais a mente aberta. Eu acho que temos profissionais excelentes, tanto feminino como masculino. E é isso aí, mulheres. Tenho total apoio aqui do Cerveja Lenta, contém sempre conosco, tá bom? Homens também. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa notícia, que é de suma importância. Se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho, dê o like e comentem. Até amanhã e o nosso muito obrigado. Obrigado.